Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Toda quinta-feira o Barão trabalha até tarde na transmissão da NBA pela Band, portanto deixa o seu comentário gravado. Hoje a notícia é muito boa, a economia americana começa a se recuperar depois do tombo causado pela crise da Covid. Conta pra gente, Barão, bom dia pra você. Olá, Megali, bom dia pra você e pra todo mundo aí no Brasil. A economia americana está em franca recuperação. Os dados divulgados pelo governo mostram que o PIB cresceu a uma taxa analisada de 6,4% no primeiro trimestre. Além disso, os novos pedidos de seguro-desemprego continuam em queda. Na última semana foram 400 mil solicitações, é o menor número desde o começo da pandemia. Apesar da situação positiva, alguns setores estão enfrentando dificuldades para preencher postos de trabalho, bares, restaurantes. E aí começa a polêmica. Afinal de contas, esses trabalhadores que perderam o emprego no começo da pandemia passaram a receber auxílio emergencial do governo federal. O atual pacote, que vai até setembro, garante cheques de 1.400 dólares, além de um valor extra de 300 dólares semanais. Economistas dizem que esses benefícios são melhores do que os salários que são oferecidos muitas vezes por essas empresas, por comerciantes. Atualmente, o que faz com que muitos americanos pensem duas vezes antes de voltar ao mercado de trabalho. E essa situação tem que preocupar autoridades por aqui. Por isso, 22 estados resolveram antecipar o fim dos pagamentos do auxílio emergencial numa tentativa de incentivar as pessoas a voltarem ao trabalho. Essa medida é liderada por governadores do Partido Republicano que fazem oposição ao presidente Joe Biden. Daqui a pouquinho, eu volto às 11 horas da manhã no Band News Station. Até lá. Isso aí, Barão. E certamente o Barão e a Carlinha vão comentar sobre a nova milionária de Ohio, a Abigail Bogensky. 22 anos. Olha a foto dela aqui, olha só. 22 anos. Meu Deus, você já pensou? Milionária, Carla. Sabe o que ela fez para se tornar milionária? Tomou vacina. Ela se vacinou. Ela se vacinou. Um dos incentivos criados lá nos Estados Unidos. São muitos, né? Shopping, ingresso para jogo de basquete, bolsa de estudo. E o estado de Ohio foi mais longe. Criou uma loteria que pagava como prêmio principal um milhão de dólares a quem se vacinasse com a primeira dose. Não precisava nem tomar a segunda dose. E foi o caso da Abigail. Ela tem 22 anos. Note que com 22 anos ela já está vacinada, né? Lá no meio oeste americano. E estava dirigindo para casa na quarta-feira à noite, quando recebeu uma ligação do governador em pessoa, dizendo que tinha acabado de ganhar um milhão. Aspas. No início eu achei que fosse trote, disse Abigail, que logo viu uma explosão de mensagens em seu telefone confirmando a notícia. Ela entrou na casa dos pais sem acreditar. Eu estava gritando o suficiente para que meus pais pensassem que eu estava chorando, que algo estava errado. Comecei a gritar que ganhei um milhão de dólares e seria milionária. Ela, como toda jovem, é dura, né? Ela se mudou, se formou na faculdade no ano passado, se mudou para a Cincinnati em busca do emprego de engenheira. Ainda não havia encontrado esse emprego. Portanto, esse um milhão de dólares veio muitíssimo bem a calhar. Um milhão por ter se vacinado. Ganhou duas vezes. Com a vacina no braço e com um milhão na conta. Fala, Carinha. Não, é isso. Ganhou, tomou a vacina e ganhou na loteria e dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Essa não dava para perder, vai. Faz a risada do Casa Aberta aí, ô Carla. Sabe quem está chegando? Tchau, tchau. Tchau, tchau.